Olá, meus abençoados por Deus! Tudo bem, meus coração de Jesus? Tudo bem com vocês, meus lindos? Comigo está tudo bem. Hoje eu quero estar trazendo, sabe, mais umas panquequinhas para o meu ranguinho, para o meu almoço, com a minha sogra. Com a minha sogra da minha carne moída de proteína de soja. Natan, vá para a sala assistir lá os seus desenhos, por favor, que a vózinha está fazendo vídeo. Já estão de feras, meus amores, meus abençoados por Deus. E os cabelos já estão ficando, é, branco. Acho que já não tem nada, não é? Mas, enfim, aqui já está a minha proteína. Sobra daquelas, daqueles canudinhos de abóbora que eu fiz ontem, que já está aí no meu canal. Já tenho, sim, com certeza, panqueca, né, de proteína. Maravilhosamente. Hum, temperadinha. Fiz aqui uma mistureba. Já estou aqui com o meu liquidificador no esquema. Né, meus queridos? Porque o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Essa proteína está sendo maravilhosamente para mim. Mistura, prática, fácil, sem gordura, zero. Zero, zero, zero bala. Então, vamos lá. Já estou ali com o meu arrozinho lavado. Aqui já se encontra aqui, ó, o meu ovo limpinho. Vamos colocar no liquidificador este ovo. Uma receita bem pequena para mim não perder tempo. Aqui vai uma... Vem. Não sei nem onde eu coloquei a farinha. Aqui vai uma xícara. Cadê minha xícara? Natão, você pegou a xícara da vovó? Não. Não. Pegou, né? E esconde ainda por cima. Aqui vai uma xícara de leite. Uma xícara de leite. E a mesma medida de farinha de trigo. Se por um acaso ficar meio grosso, compromete com um pouquinho mais de leite. Ou se ficar ralo, coloca um pouquinho de farinha para ficar naquele pontinho maravilhoso. Uma pitadinha de sal na massa, né? Porque a minha proteína já se encontra com todos os temperos. Com todas as maravilhas. E vou estar colocando aqui uma colher de sopa de... Como é que chama? Manteiga, né? Aqui não é manteiga. Então vamos. Vamos a Doriana. Doriana. Aproveitar, né, meu povo? Que não pode se jogar nada fora. Nada, nada, nada. Na dica de nada. Tem que aproveitar é tudo, ó. Ainda mais quando se trata de algo bem natural. É ou não é? Pobre é uma lástima. Só quer saber de carne. Carne, 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 carne. Gordura, gordura, gordura. E se fosse da carne de primeiríssima qualidade, né? Ainda tá... Até que eu... Até que eu... Não iria desconcordar. Mas é uma cebaiada. É uma cebaiada que Deus me livre. Essas carnes moídas, meus abençoados. Pense você. Aqui eles moem e colocam lá no balcão. Vixi! É um sebo da bexiga lixa. Eita misericórdia. Então, olha só. O negócio tem que rapar é tudo. Não deixar é nada. Porque as coisas tá difícil. Tá muito caro. Uma despesinha de nada. Quase 500 conto. Sangue de Jesus tem poder. Sem mistura, sem nada. Hã? Olha só. Você viu a minha preço aí? Que eu falei da minha... Proteína de soja. Hum! Maravilha, hein? Baratinho. Gostosinho. Olha. Tem pra ninguém, não? Tem pra ninguém, não. E o pobre é assim. Além de pobre, tem enjoado. Dá mentira. Dá mentira. Aí. Quero saber de coisa boa. Quero saber de coisa boa. Sem poder. Sem poder. Maravilha. Maravilha. Aí eu vou estar colocando aqui, ó. Salsinha. Que é tudo de bom. Pra ficar com aquela cor bem verdinha. A minha massa. Maravilhosa. A mente. Boa. Minha mão tá mais limpa do que o prato da música. É ou não? E aí, meu pessoal. Hoje também vou estar preparando. Já tem aí no meu canal. Olha só. Aquele bolo de mandioca. Delicioso. Que não vai nada de ingrediente. A não ser o ovo e o coco. E só. Fica uma delícia. Até aí no meu canal. Até aí no meu canal. Então, vamos que vamos, né? Agora eu vou estar batendo esse ovo. Esta manteiga. Ou seja, essa margarina. E o leite. Pra depois eu colocar a farinha. Meu neto pega minhas coisas. E some com as minhas coisas. Né, Natan? Olha que maravilha. Já bati agora o leite. O ovo e a margarina. Agora vou estar colocando. Vou estar adiantando, na verdade. Para não ficar esse vídeo longo. Certo? Vou estar adiantando essa massa. É isso aí, meu povo. Aqui a panquequinha. Meu suporte aqui também. Né? Aqui, ó. Bacana. Uh! Belezura de panqueca, meu povo. Olha só, panquequinha tem que ser muito bem fininha. Sempre passando um papel com óleo na frigideira. Porque mesmo que seja assim, elas grudam. Aí tem a massinha aí, à vontade. Sem medida e sem nada. Esse negócio de medida, pra mim, não funciona. Esse negócio de medida, meus amigos... Puxa! Não dá. Natan. Natan. Vovó tá fazendo vídeo. Natan. Vai lá pra sala, vá. Vai assistir desenho, vá. Não. O que você tá fazendo aí? Eu tô com você. Olha lá pra vovó. Tô aqui na tecla da... Das panqueca. Das panquequinha. Panqueca maravilhosa. Ficou verdinho, ó. Parecendo Hulk. Olha. Uh! Olha só a tecla da menina, meu povo. Vamos dourar mais a bichinha. Vamos dourar mais. Já estou aqui com a minha água, do meu arroz. Hã? Olha só, olha só, olha só. Hã? Olha. Que maravilha! Olha! Que tecla, hein, gente? Hã? Você queria ser eu? Queria? Hã? Vocês queriam ser eu? Hã? Por quê? Você queria ser eu? Eu? Sim. Eu que sou um dedão? Sim. Você queria ser a vovó? Não. Não? Você não queria ser a vovó. Por quê? Porque você não... Porque você faz bagunça. A vovó faz bagunça? Ai, 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 meu papagai. Ô, beleza pura. Ô, beleza pura. Eu que sou um papagai. Ô, beleza pura, hein? Olha só, meu povo, agora já acabei aqui de fazer as minhas panquecas. Vou estar com o meu último restinho aqui de massa. Massinha, 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 massinha. Assim, ó. O negócio é a olho. A olho. Abaixa o fogo. Olha que fineza, gente. Olha. Parece um papelzinho, ó. E beleza, é? Quentinha. Deu para fazer uma, duas, três, quatro, umas oito panquecas. Vai. Umas oito panquecas. Olha. Aí dá panqueca que ainda vai sobrar proteína. Agora eu vou estar montando as minhas panquecas. O molhinho de tomate já está ali pronta. Depois só saborear, meu povo. Eu não vou nem finalizar esse vídeo, porque vocês já conhecem. Não só conhecem, é ou não é? Olha. Eita, belezura pura. Olha, gente. Panqueca é tudo de bom, né? A massa gostosa, levinha. Hã? Isso ainda dá mais para uma aqui, ó. Então é isso aí, meus abençoados, por Deus. Espero que vocês tenham gostado aí da minha panqueca, da minha massa de panqueca. Hum? O meu estômago já está aqui, ó. Dando nó. Vovó. Oi, meu anjo. Fale. Eu quero comida. Você quer comida? Sim. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. A vovó ainda está terminando o rango. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês gostem aí desse vídeo. Comente. Vá lá no sininho. Ativa o sininho para vocês assistirem aí essas minhas delícias de proteínas de soja. Aqui eu estou, olha, usando tudo natureba. Natureba. Até o meu leite agora está sendo leite, sabe de quê? De soja, meu povo. Uma delícia. Delícia pura. Pura, 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 pura. Sem mistura. Olha só que maravilha. Não podemos, né? Não podemos deixar de lado essas coisas maravilhosas, meu povo. Carne, para mim, já deu o que deu. Já deu o que tinha de dar, aliás. Né? Para mim, a carne já deu o que tinha de dar. Não vira mais não, viu? Nem saudade. Nem saudade eu sinto daquilo lá. Então é isso aí. Fico aí com Deus, com Deus, com Deus. Hã? Fechamento aqui. E até o próximo vídeo. Assim querendo o nosso poderoso Deus. Beijo!